Oi gente, já voltei desde a semana passada, mas primeira vez, né, contigo. É super legal, a senhorina, a senhorina, a senhorine está de volta. Estou de volta. Hoje, estou contando que a gente está fazendo várias funções, vai ficar muito mais legal para vocês, vai ficar uma coisa mais dinâmica, vai colocar as pessoas, então a gente vai colocar umas 50, vai fazer uma festa, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, mas vai ficar muito, então como a gente está fazendo essas modificações, por isso atrasamos, pedimos desculpas e também cortadinhas, então tenha paciência com a gente hoje, tá? Sejam piedosos. A gente pode falar devagar, assim, bem calmamente. Não sei se eu consigo, mas eu tentarei. Ah, eu duvido, vai cortar a sua língua. Prema? Não tem nada. Então, contem que está no ar, se inscrevam no nosso canal, exatamente, dê um curtir se você com esse vídeo do meu lado, para ensinar para todo mundo. Eu fico pensando, antes da gente entrar no ar, eu fico fazendo mil perguntas para ele. Ah, eu tenho aqui milhões de histórias, mas depois eu tenho que repetir para vocês aqui, para vocês não saberem, né? Exatamente, isso é importante. Bom, a gente vai falar sobre a comédia de horror, Good Homens. Eu estou achando que é por isso. São esses problemas aqui. Filho do Salvador, aí, ó. Medo. Ai, deixa eu bater na bandeira aqui. Não pode falar sobre esses nomes, né? É só Deus, Jesus Cristo. Mas eu vou falar sobre HorrorCon, que você participou, né? Nesse fim de semana. Isso. Netflix em setembro tem muita estreia, muita estreia legal. Veja, só essa semana tem um monte de coisa, porque durante o mês a gente vai falando aqui, durante os próximos programas a gente vai falando o que vai estrear, mas a Netflix bota está sete, seis ou sete seriados agora, só na sexta-feira, dia primeiro. É. Ah, e a gente está falando que está picotando o áudio mesmo, está bem ruim. É. Mas vocês estão conseguindo escutar a gente, mais ou menos? Dá notícias aí. O Walter, o Daniel Miácio falou que o áudio está ruim, e o Walter também falou que o áudio está cortando, mas digam se vocês conseguem pelo menos entender o que a gente está falando. De repente, pelo meu microfone, escutar alguma coisa. Aí eu venho no microfone dele assim, ó, a gente fica fazendo um programa assim, para vocês ouvirem. Ainda bem que eu passei minha colônia hoje, todo especial. Está cheiroso, está cheiroso, está cheiroso. Bom, a gente vai falar também, agora melhorou, o Walter está falando que agora melhorou. Ah, agora está ok, então ótimo. Ótimo, vamos lá. Então tá, vou até voltar, se vocês não entendem o que a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre Starks and Hutch. Isso. A gente vai falar sobre, então, a série do Filho do Satanás aí, Good Omens. A gente vai falar sobre Horror Con, que o Paulo participou esse fim de semana. A Gabriel, obrigada. O Gabriel falou que está normal o áudio lá. A gente vai falar sobre as estreias, então, da Netflix em setembro. Isso. É, muita estreia legal. Eu vi Narcos, estou ansiosíssima. É, a gente vai falar sobre Preacher, segunda temporada. Preacher. É, Talk TV, Paulo Gustavo recomenda as séries que ele está recomendando para vocês assistirem. E, Talk TV comenta, final de temporada de Game of Thrones, que deu o que falar. Meu Facebook, mais uma vez, a minha timeline só se falava sobre isso. Ninguém mais tem assunto, entendeu? É só Game of Thrones. E a primeira temporada de O Nevoeiro. Isso. Isso vai ser o nosso programa de hoje. Ah, quanta coisa. É, quanta coisa. Então, vamos falar sobre a próxima temporada. Temporada? É. É o quê? Não, pode ir, pode ir. Ah, posso ir? Falei tão rápido. Né? Vamos falar sobre o James Gunn, então, que é o remake, né? Pois é. O James Gunn, você sabe que esse é o cara que revolucionou, digamos, fazer adaptação de quadrinhos. O James Gunn fez os dois, volume 1 e volume 2, dos Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, que são dois filmes maravilhosos. Bom, fala pra ele, olha, já que você é em Mancha do conjunto, então, bem bolado, deixa eu dizer, de fazer uma adaptação pra televisão de mais um seriado dos anos 80, que isso virou moda, né? Tem um monte de seriado dos anos 70 e 80 que estão vindo pra televisão. O ano passado, por exemplo, teve o lançamento de MacGyver, Profissão Perigo. Agora é o Statics e Hutch, que é um seriado de 75, durou 4 temporadas, estrelada pelo David Sow. Cadê aquela fotografia? Que é a próxima foto aqui. O David Sow e o Paul Michael Reiser. Eram dois detetives de São Francisco. Eles trabalhavam num Mustang todo incrementado, mas eles se tiravam um sarro da situação. Tinha tiro, tinha violência, mas eram muito mais descolados, né? Eles não esquentavam muita cabeça com o Carlos. E até um episódio eles lidaram com um vampiro, vê se pode, né? Mas era uma série que foi muito legal e agora o James Graham vai fazer a versão do século 21 dessa série. Se vai dar certo ou não, só quando a gente vê. Legal. Tem uma pergunta aqui, antes da gente continuar. O Daniel Miyagi, que também sempre participa. Beijo, Daniel. Obrigada pela participação de sempre. Ele pergunta, Paulo, qual a sua opinião sobre spoilers? O que achou dessa polêmica de vazamentos de Game of Thrones? Bom, vazamento eu acho um saco. Spoiler é aquele tal negócio, né? O que é spoiler? Spoiler é o que o cara vazou na semana, no dia seguinte, um ano depois. É complicado, né? Eu acho spoiler o seguinte. E isso eu vou explicar um pouquinho melhor em Game of Thrones. É contar uma coisa que você ainda não viu. Não porque você não estava assistindo, é porque ainda não foi exibido. Esse foi o grande problema de Game of Thrones. Neguinho que até a quinta temporada leu os livros e começou a falar assim, ah, é porque no casamento, mas que casamento? Não, é que matam não sei quem. Pô, peraí, eu não vi isso aí. Isso aconteceu comigo. A pessoa que me contou isso, inclusive, não está mais entre nós. Assim, estava no meio, entre a segunda e a terceira temporada, o cara me conta sobre o casamento vermelho, que é um momento em quem está acompanhando a série e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? O filho da mãe contou para mim o que aconteceu. Por quê? Porque ele leu o livro. Isso é spoiler, tá? É você ler um livro, ir no cinema e falar, ah, eu sei que acontece tal coisa em Guerra Estranha. Só que ninguém sabe que o final de Guerra Estranha, que é o... É, não tem nada a ver com o final do livro. Ainda bem, porque dá um baita de um susto. Então, spoiler é um negócio muito complicado. Falar, por exemplo, sabe qual é o spoiler que me contaram? Estava na fila para assistir A Última Tentação de Cristo e me falaram que matava o personagem principal no final. Não é um absurdo? Gente, não, é um absurdo. Absurdo! Mas tem quem gosta, né? Tem gente que adora. A Última Tentação de Cristo, poupe-me, né? É isso que é o problema de spoiler. Agora você entendeu o que é. Agora eu entendi, né? Eu tava, gente, que filme é esse? Eu tava, aham, aham, que besta. Ai, que besta. Ai, que besta. E eu caio aqui, né? Eu tô, aham, 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 aham. Aí, a loira, três segundos depois. Mas é, o spoiler, minha guerra, é assim. Mas fora esse que você teve acesso, já te contaram outros spoilers que você ficou bravo? A única, por exemplo, tem uma coisa que é assim. Eu já pedi pra me contarem o que vai acontecer em relação aos quadrinhos de The Walking Dead. Porque me encheu um pouco o saco. Na hora que falaram assim, olha, a temporada vai terminar com a morte de fulano de tal. Eu falei, pô... Aí, o que que acontece? Você entra na internet e neguinho que não tem o que fazer, bota lá fotografia da história em quadrinho, o personagem, não sei o que, mostrando o que vai acontecer. Eu não quero saber, isso eu não quero saber. Eu quero ser surpreendido na série. Agora, a série foi exibida, desculpa, tanto faz. Porque já foi. Se você não assistiu naquele momento, eu não posso fazer nada. Porque, infelizmente, as redes sociais funcionam negativamente nesse sentido. Eu sei porque uma vez eu fiz uma besteira. Eu como eu fiz um negócio no final da... Final não, num dos episódios da sexta temporada. Dizendo assim, repouso em paz fulano. Não vou nem falar. Repouso em paz fulano. Aí alguém, logo em seguida... Porque eu tava precisando de homenagem ao personagem. Porra, repouso em paz fulano. Não é? Porra, o que que foi? Tirei lá do comentário que eu tinha feito. Tirei, então acabou. Então, assim, depende muito. Como foi... Se o episódio acabou, falei... Pô, aí eu realmente pisei na bola. Então, tirei o comentário e deixei a coisa funcionar. Mas eu sou eu. Eu tenho esse momento de responsabilidade. Mas tem negro que tá pouco se lixando. Basta ver a quantidade de sites importantes que detonaram o sexto episódio que foi vazado lá na Espanha, sei lá o quê. E que contou toda a história. Uai, e daí? Qual que foi a... Furo de reportagem? Mas não, você estragou o prazer de milhões de pessoas. Isso com certeza. Não é furo de reportagem. Chama-se birrinha de neguinho que quer... Que bonzinho. Besteira. Não aumentou seu salário por causa disso. Bom, então respondida a pergunta, Daniel. Respondida, ele até amizou aqui, né? Agora vamos sair de Cristo, né? Sobre a morte de Cristo. A gente vai para o filho de Satanás. Filho de Satanás. The Good Woman. A boa profecia. É uma comédia. É uma série que está sendo produzida com o David Tennant, que já foi o Doctor Who. E o Martin Sheen, que fez Masters of Sex. Uma série muito boa. Pena que acabou. Onde vai contar as vicitudes da relação entre um demônio e um anjo. Em relação ao filho do demônio, ao filho do capeta, ao filho do Lúcifer, né? O poderoso rei do inferno. Que está querendo ter uma vida frugal na Terra. E só que isso vai juntar com o fim dos dias. O Armageddon. Então, é o inferno. Isso é uma coisa criada lá pelo Neil Gaiman. Que já é... Aliás, é o segundo livro do Neil Gaiman, que é o responsável pela revitalização do personagem Sandman nas histórias em quadrinhos da Vértigo. E ele já tem o deuses... Deuses... Deuses americanos. American Gods, né? Na própria Amazon. Uma série de oito episódios. Esse para o ano que vem. Vamos ver. Eu acho que deve ser uma série bem divertida. Principalmente que o Neil Gaiman escreve muito bem. Tá bom. Horror Con, que você participou. Exatamente. Esse final de semana, aqui em São Paulo, teve a Horror Con, que é uma convenção para os fãs de horror, né? De coisas relacionadas com horror, terror, suspense, ficção científica de terror e tal. E foi muito divertido. Porque eu fui lá fazer uma palestra sobre séries de... A história das séries de horror e suspense na televisão. E aí eu fiz um levantamento preliminar. Sério, teve 134 seriados com esse tema. Pode? É muita coisa. Daria uns seis dias de palestra. Então eu resumi. Eu identifiquei temas. Então tem seriados sobre fantasmas, sobre demônios, sobre lobisomens, sobre vampiros. Sobre grupos de heróis. De heróis, não. De aventureiros. Então tem lá Super Network, que são os irmãos Winchester. Tem o Sexta-feira 13, dos anos 90. Que é um grupo de pessoas analisando objetos possuídos por coisas, cargas negativas. E coisa do gênero. E antologias. Que são, eu acho que é a coisa mais interessante. Eu falei, inclusive, sobre elas. E todas as principais. Desde além da imaginação. Impacto. Até chegar no que hoje é uma grande antologia. Que é uma merda no Horror Story Passando a Fex. Na minha sésima temporada que eu já falei, que cultua palhaços. E tinham vários deles lá. É verdade. A gente falou sobre isso, inclusive, já, né? Tem vários palhaços. Tinham vários palhaços lá. Saindo Satanás. A gente vai pro palhaço. Bom, Jesus. Sacanás. Amém. Palhaço. Entendeu? É assim a nossa ordem aqui de assunto. Olha só, Rêmio. Rêmio era genente de programação da Fox. Você conhece o que é? Essa segunda pergunta, a seguinte pergunta pra você. Paulo, você acha que GOT e The Walking Dead são as últimas séries fenômeno que as pessoas ainda gostam de ver junto com todo mundo em experiência coletiva? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Com certeza. Não tem outra série. Dificilmente eu vejo alguém e falo assim, gente, vamos assistir a décima e terceira prova de Grey's Anatomy que tá fantástica. Não tem, sabe por quê? Porque essas séries, elas criaram um fenômeno em volta delas, de uma, de dissimulação em função das redes sociais. Eu acho que se você pegasse uma outra série e também criasse esse tipo de coisa, né? Ou você viu, como por exemplo Stranger Things, né? Que todo mundo comenta e tal. Sim, também. Ou qualquer outra série que a Netflix bota aí no ar, como 13 Reasons Why, que vai ter a segunda temporada, que eu não entendo por quê. Vai ter, mas é a minha opinião, isso é outra história. É, as pessoas ficam animadas e comentam e não sei o quê e tal. Isso gera necessidade de todo mundo estar interagindo. A diferença é que essas duas séries foram, estrearam antes do fenômeno de rede social. Elas já existiam, mas não tinha essa penetração tão grande quanto tem hoje. Então elas foram criando nichozinhos de fãs. O fã da literatura, né? No caso de Game of Thrones. O fã do Gibi, no caso de Walking Dead. Esses fãs foram dissimendando, ó, porque não sei o quê e tal. É o que aconteceu que eu comentei no começo do programa. Eu pedi para o Bruno, marido da minha ilustríssima filha, que é um fã de Walking Dead, me contar o que estava acontecendo. Também. Ótimo a pergunta, Tânia. O que estava acontecendo? Porque eu estava com o saco cheio de ser surpreendido por esses spoilers. É que o pessoal, não, não é spoiler. Aconteceu nos quadrinhos. É, aconteceu nos quadrinhos, mas vai estar na série. Ah, não, o Casamento Vermelho, eu sou... Me conta isso, cara. O Casamento Vermelho, eu não gosto. É um saco. Eu acho que está faltando outras séries para ter esse mesmo impacto. Aonde é que isso vai acontecer? Eu não sei. Estão falando, ah, Westworld, não sei. Westworld vai ter um hiato de... Esse ano inteiro você não sabe o que está acontecendo na série. Só vai saber o ano que vem. Da mesma maneira que vai acontecer com Game of Thrones. O ano que vem não vai ser a última temporada. Só vai ser em 2019. Muita água vai rolar pelo mar de Westeros até então. Eu tenho uma pergunta. Será que faz sentido? Porque essas duas séries vêm da TV paga e não são da Netflix. Sim. Então, cria uma expectativa do horário. Comentando nas redes sociais. E às vezes na Netflix, cada um assiste num horário, num dia. Pode ser. Mas, por exemplo, um fã dos personagens da Marvel, na hora que deu quatro horas da manhã, estava todo mundo lá ligado para assistir. Defensores. Todas as outras séries. Punho de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage e o Demolidor. Mas não teve o mesmo impacto. Por quê? Porque é história em quadrinho de personagens de super-heróis. Game of Thrones é uma série épica que se passa em qualquer lugar no tempo e no espaço. O Walking Dead é uma série que mistura ficção científica, horror e um drama filha da mãe dos personagens. Ai, agora é aquele drama. Ai, a minha vida é cruel. Mas agora pode ser que alguém me coma. Mas quem vai me comer é um zumbi, sabe? É complicado esse seriado. Bom, até o Gabriel, continuando aqui, o Gabriel Menezes pergunta quais as novidades da Netflix para esse mês no início de setembro. Tem alguma informação, amigo? Ó, Gabriel, ele vai te responder... Já? Agora. 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 Então, vamos lá. O que temos em setembro? Terceira temporada. Tudo a partir do dia primeiro agora. A Netflix vai disponibilizar... Uma, dois, três. Cinco seriados. Oito seriados. Temporadas antigas e séries novas. Temporadas antigas e... Uhul! Ansiosa, então, agora é depois de... Você já sabe o que aconteceu na segunda temporada. Então, você sabe que o... Não trabalha mais na segunda temporada, tá? Exato. Por motivos que a gente sabe pela história da humanidade, né? Então, se você falar que... Ah, mas me contou... Desculpa, então você não acompanha nem jornal, né? Então, não é bem spoiler. Mas será que não vai ter uma, assim, às vezes uma lembrança? Vai lembrar... Sim, um flashback. Um flashback. Pode ser, mas dentro da história não faz sentido. Não faz sentido. É, não faz sentido. Esse negócio de colocar flashback é só, às vezes... É o que aconteceu antes, porque eu estava assistindo um episódio... Hoje, inclusive, eu assisti um episódio de... O Devoeiro, né? Tem um flashback lá. Eu falei, aham, pra quê? Incheção de linguiça. Uhum, sempre. Quarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que vai aparecer num arco de histórias, o motoqueiro fantasma, que dizem que, eu não vi, dizem que a entrada dele na série, a série dá um... Ela esquenta o motoqueiro pra dar um fogo. Ah, fogo, nossa. Nunca tem alguém com bateria pra fazer... É, precisava, né? Mas tudo bem. Aí nós temos Once Upon a Time, uma série que eu recomendo, eu assisti desde a primeira temporada, a sexta eu não vi, vou assistir na Netflix, porque aí eu assisto de uma vez só. Tá bom. Once Upon a Time, sexta temporada, que conta a história dos personagens... É... Dos contos clássicos, Branca de Neve, Cinderela... Ah, quero ver. Todo mundo. E o legal é que nessa temporada, quando você pensava que estava todo mundo tranquilo lá em Storybrook, a Regina, que é a rainha amada Branca de Neve, que é a que se transformou numa boa pessoa, por uma série de fatores que não importa contar agora, você tem que assistir a série, ela é dividida e ela tem o lado mal dela, se aflora. Hum... E a filha da mãe apronta pra caramba nessa temporada e termina de um jeito muito legal. Tanto é que a sétima temporada, que vai estrear em setembro na ABC nos Estados Unidos, já muda radicalmente a história inteira, contando de um outro ponto de vista. Tem a terceira temporada de Gotham. Gotham é uma série que passa na Fox nos Estados Unidos e conta como o James Gordon, também conhecida como Jim Gordon, o futuro comissário Gordon de Batman, começou a sua carreira como... Desculpa... Detetive na cidade. E ali, a história tenta aliar o que a gente conhece de história em quadrinhos, personagens principais, mulher e gato, Bruce Wayne. Bruce Wayne é um molequinho que ainda está traumatizado pela morte dos pais. É uma série bem interessante. Ela é mais policial do que... É... Ó, deixa eu te contar antes que você vai continuar. Sabe quem está assistindo a gente? Paulo Egídio. Grande Paulo Egídio! Ó, coraçãozinho. Meu amigo. E antes de você continuar também, o Igor... O Igor está fazendo muitas perguntas. Nossa, Igor! O Igor, agora de Gotham, vou olhar de Gotham, tá? Porque como a gente estava falando disso, será que Gotham vai explorar em algum momento os anos de treinamento de Bruce Wayne, já que o trailer da quarta temporada mostra ele com o uniforme de combate ao crime? Ah, sinceramente, a única coisa que eu não queria ver nessa série é ele. É a mesma coisa de querer ver o Clark Kent usando o uniforme do super-homem. Todo mundo fala... Da série ele aparece, mas você não sabe se é o Clark Kent mesmo usando... Quer dizer, o Tom Welling usando. Eu acho que é assim, quebra mística. Eu já achei que colocaram personagens do passado do Batman demais nessa série. E isso compromete, porque eu falo sempre. Não inventem a roda. A roda já foi inventada. Então se o personagem tem XYZ, é que nem a briga que está sendo discutida agora. Aliás, não é uma discussão, é uma... Alguém fez uma ilação sobre a possibilidade de fazer um filme do Coringa e tem o romance dela com a Arlequina. E... Eu não quero saber a origem do Coringa. Pra mim, o Coringa é aquele personagem. Já basta o que fizeram com a Malévola, já basta o que fizeram com o Darth Vader, entendeu? Não quero saber a origem desse pessoal. Esse pessoal já está ali. É vilão. É do mal. Acabou. Ah, a origem do Lúcifer. Ah, ele era um anjo legal, mas ficou puto da vida com o pai. O pai expulsou o relíquio, eu já sei. Já li a Bíblia. É isso aí. O Daniel me acha, mas acho que é pra um próximo programa. Aproveitando a pergunta do Igor. Paulo, queria que você fizesse uma comparação entre as séries da Marvel, Defensores, Punho de Ferro e Shields, com as séries da DC. Gotham, Arrow, Flash e Supergirl. E quais são as séries? Ou DC? DC. Você sabe por quê? Na realidade, eu não diria que uma é melhor do que a outra. São dois tipos de séries com um objetivo diferente. Por exemplo, as séries da Marvel, elas são um drama pessoal de cada personagem. Enquanto que as da DC, são uma trama envolvendo um personagem. Uma trama, uma conspiração, uma quadrilha de crime organizado. Isso acontece também, mas todos os que da Marvel tinham um único vilão. O Tentáculo. A organização criminosa que aparece desde o primeiro Demolidor até o final do Defensores. E você não sabe o que vai acontecer. Porque o Tentáculo, você corta uma cabeça, nasce outra. No caso dos personagens da DC, eles são mais fáceis de serem adaptados. Então, em vez de adaptar o Aqueiro Verde, que já tinha até um gancho dele na história do Smallville, não, esquece, vamos fazer uma outra história. Foi tão bem sucedida a outra história, que na DC Comics, mudaram a origem dele lá, em quadrinhos. Colocaram a origem dele no seriado. E os outros personagens é a mesma coisa. A Supergirl é diferente do que a gente conhece dela. O Flash é diferente. Todos eles são o personagem e a trama que envolve ele para ele existir. Os outros, eles existem em função deles serem o que eles são. Então, é assim, um pouco mais de drama, enquanto que o outro é mais aventura. Digamos assim. Tá bom. Ficou respondida? Respondemos? Agora, eu também gosto mais das DC, tá? Pessoal, gosto pessoal, entendeu? Bom, continuando então agora as séries que a gente estava falando da Netflix, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, temporada. Você já imaginou, Rêmio? Todo mundo reunido? Vamos se adicionar essa temporada. Não, 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 não. A única coisa que eu acho interessante é que por causa do sucesso que essa mulher faz, a Shonda Rhimes, fez com essa série, com How to Get Away with Murder e coisas do gênero, a mulher conseguiu ser contratada pela Netflix por quatro anos para produzir coisas específicas para o canal mundial de televisão. Bom pra ela. Então, é a décima terceira de... E tem a segunda temporada, Jane the Virgin, tá? Que é uma história que eu sempre achei muito divertida, muito bonitinha. Que, como você sabe, ela já deixou de ser virgem e já deixou de ser Jane, porque ela é agora... Quer dizer, desculpa. Ela não deixou de ser virgem, ela continua virgem. Ela só teve o filho... É que é muito engraçada essa história. Ela sempre foi cuidada pela avó. E a avó, ela disse, você nunca pode fazer sexo antes do casamento. E ela vai fazer um exame numa clínica normal. E a médica, por um erro, troca os exames, o exame que ela iria fazer. E em vez de fazer exame, ela é inseminada artificialmente. Meu Deus do céu. O curioso é que ela é inseminada com os espermatozoides de um cara que é o dono do lugar onde ela trabalha, de um hotel onde ela trabalha. Só que ela tem um crime de dois anos. Nossa, coincidência. É. E óbvio, vai gerar uma dor de cabeça a filha da mãe. Principalmente na mulher dele. Ah, ele tem uma mulher. É, ele tem uma mulher. Por que que... Gente do céu. E é um drama interessante da parte dele, porque ele tá com uma doença que talvez se expanda, uma doença terminal. Então, e como ele não pode ter filhos, ele resolve tirar os espermatozoides pra fazer... E ele não deve ser curado. É, não. Pra fazer uma inseminação artificial na esposa dele. Só que vai pra ela. Babado. É, babadão, forte. Mas é uma série muito divertida. Passa no Lifetime, aqui no Brasil. E tem a segunda temporada, a primeira e a segunda na Netflix. E aí estreia as estreias, primeiras treinadas. O Versalhes, que é uma série que já é... Ela não é inédita, ela passou num dos canais da Globosat, não sei se é mais Globosat, mas a história é sobre o Palácio de Versalhes na França, do rei Luiz 15, 14, 17, 21, algum desses reis. Mas é o bastidor daquela zoa que era a França daquela época, um pouco antes da Revolução Francesa. Então, você imagina. Será que eles gravaram lá mesmo, no Palácio? Fizeram, é, porque tá em visitação pública, né? Você sabe que eu... Agora que a gente foi viajar, foi sair de férias e tava fechado pra gravação, o Palácio. Tava aberto só o jardim, queria muito ter visitado o Palácio. Não consegui, porque tava fechado pra gravação. Será que era dessa série? Não, provavelmente, provavelmente. Caramba, que legal. E a gente tava, nossa, o que será que é? O que será que é? Não, e é uma série muito bem produzida, é reconstituição de época, né? Até as caras das pessoas são meio estranhas. Nossa, olha esse tempo no plano, né? Mas tudo bem, a primeira temporada, se eu não me engano, são 12 episódios. Você já assistiu? Não, eu não vi, eu só vi o... Eu já falei aqui, vou repetir. Eu, pra poder acompanhar esse volume gigantesco de séries... E ele acompanha a gente, não sei como. Eu assisto principalmente o primeiro episódio. Se a série é legal, eu continuo assistindo. Essa você não assistiu ainda a primeira... Ah, não, essa não foi ao ar ainda, né? Ah, é só dia primeiro. Não, é dia primeiro, dia primeiro agora. Mas você não fez a estreia aí? Não, não, não. Mas, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. Once Upon a Time, eu vou assistir, porque eu não vi. Porque eles passam na Sony, né? Olha o Igor, Versalhes é sobre o rei Luís XIV. Ah, obrigado. Não sabia qual deles, mas é o Luís XIV. Gente, o Igor é outro nerd de... Pra cá também, pra falar, meu Deus. Ô, Igor, aproveita, Embalos, só pra referência. O Luís XIV tem a ver com os mosqueteiros, os três mosqueteiros? Eu sempre sei que tinha uma relação. Não sei se isso tem a ver com os mosqueteiros. Aí, Igor, responde aí agora. Agora você... E o outro seriado é o Aquarius, que traz o David Covey, depois que ele fez a série Californication, que, aliás, divertidíssima. Safada. Machista. Tem um monte de coisas que a mulherada não vai gostar, mas o personagem dele era muito divertido. Ele agora é uma série de época, tá? Se passa dos anos 60. Ele é um detetive de Los Angeles, que coloca um jovem detetive infiltrado no grupo do Charles Manson. Se vocês não sabem o que é Charles Manson, só vou dar uma dica pra vocês. Ele foi responsável por um dos mais terríveis massacres que aconteceu nos anos 60. Ele criou um culto, né? Esse culto invadiu a casa do Roman Polanski. Antes do Roman Polanski estar envolvido naquele caso de estupro e tal, o Roman Polanski era casado com a Sharon Tate. A Sharon Tate fez Dança dos Vampiros, que é um clássico hoje de comédia, de terror. Eles invadiram a casa e mataram sem piedade um monte de gente, inclusive a Sharon Tate, que estava grávida. Eles arrancaram o filho da barriga dela, a facada, e jogaram pra tudo quanto é lado. Então, esse cara está preso ainda hoje. Essa história vai mostrar. É uma infelizmente série, só tem duas temporadas, inclusive as duas estão disponíveis na Netflix. Eu não sei se chega até o final da prisão dele, do Manoski, que está preso até hoje. E pasme, senhoras e senhores. Enquanto a gente está discutindo questões de corrupção, etc. E nos Estados Unidos tem aquela zorra federal do neonazismo, etc. Tem gente que pede a libertação do Charles Manson. É que, na época, se eu não me engano, Los Angeles, o estado da Califórnia não tinha pena de morte. Nem sei se tem. Também não vou chutar o pau da vaca aqui. Mas se tivesse, o cara deveria ter morrido há mais tempo. Aliás, eu não sei porque ninguém matou ele na prisão. Não quero muito, pelo contrário, eu quero a morte dele. Eu quero só que ele seja esportejado, nada mais. Passemos, então. Esse também é outro seriado que entra aí no ar. Preacher, segunda temporada. É, olha, o Crackle, que é... O serviço on demand da Sony. É, o serviço on demand da Sony, que antes era de grátis, né? Você assistia algumas séries lá. Eu assisti Garabond, Garabond, Garavante, Garavante. Que é um musical de médio, uma comédia bobinha, pacas, mas... Tanto é que não durou. Durou duas temporadas. O inconveniente é que eu tinha que esperar passar o comercial. Passava o comercial, entrava um bloco do programa, passava outro, né? Agora não, você faz a assinatura e você tem acesso. E o Preacher, adaptação de um quadrinho também muito legal, envolvendo demônios, né? E o Preacher é um pregador, é um padre que sai atrás caçando demônios. A história é bem legal e tá aí a segunda temporada aí com 10 episódios. Ó, o Igor te respondeu. A obra Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas é a primeira parte de uma trilogia que envolve os reinados de Luís XIII, Luís XIV e a pós-regência. Ah, legal. No caso do livro em questão, o rei é Luís XIII. Beleza, beleza. Obrigado. E agora a gente vai falar sobre as séries que você está recomendando esse mês para vocês, caros, telespectadores. Eu tô recomendando num documentário. Se você não é fã de Jornal das Estrelas, ou se você quer conhecer um pouco sobre esse fenômeno, assista Pelo Amor de Spock. For the Love of Spock. Que é um documentário feito pelo Adam Nimoy, filho do Leonardo Nimoy. Eu assisti, achei bonito o Pacas. Tem informação sobre a vida dele. E aí eu lembrei, eu já tinha visto isso antes, mas eu tinha esquecido. Que um dos grandes problemas do Leonardo Nimoy, apesar de ser um cara que escrevia, fazia fotografia, dirigiu, atuava e tal, ele era alcoólatra. Por mais sucesso que ele fez na carreira, ele confessou num bate-papo que ele teve com William Shatter, num outro documentário, que ele chegava em casa depois da gravação de episódio e... Bebia. Bebia alguma coisa. E que uma coisinha pequena foi se transformando numa coisa até pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, antes dele morrer. Ele morreu em 2015. Então é um documentário muito revelador e inclusive revelador no sentido da relação dele com o Aidan e com a outra filha dele do primeiro casamento. É muito bonito. Minha segunda recomendação... É... Desiça... Pois é, estão falando muito dessa série, papapá. Aí o canal Fox Light botou no ar. Eu entrei no aplicativo da Fox e assisti o primeiro episódio e fiquei fascinado. É uma história maravilhosa. São três grupos de pessoas. Então aqui nós temos um casal que está no hospital. Ela vai ter trigêmeos, gravidez e alto risco. Só que... Bom, eu vou contar depois. Aqui nós temos um ator de comédia de Hollywood e a irmã gêmea dele que sofre de obesidade. Tá. E ele não está descrente da carreira. Está com o saco cheio. E aqui temos um ator, um corretor da bolsa, o financista, que descobre depois de 36 anos o pai biológico que o abandonou num posto dos bombeiros. Esses todos estão comemorando 36 anos de vida. Quem é aqui no casal, quem é ele? Ele está fazendo 36 anos, os dois 36 anos e ele 36 anos. Por que que isso acontece? Eu não vou contar. Ah. Porque esse é a chave do segredo. Esse é o spoiler. Esse é o spoiler. Você assista e no final, nos últimos 10 minutos, essas três histórias vão se cruzando. De uma maneira, você fala assim, eu quero ver a série. Eu quero saber o que vai acontecer. Continuidades. E aí eu assisti o segundo episódio, fica melhor ainda. E olha, é a série que já todo mundo, a crítica, o pessoal do TCA, que é a Television Critics Association dos Estados Unidos, consideraram o melhor programa do ano, da temporada 2016-2017. Já está indicada para o Emmy de melhor série dramática. Globo de Ouro, etc. Quer dizer, é uma série que está top. Por quê? Porque ela é muito bem escrita. Um elenco de pessoas relativamente conhecidas. Eu esqueci o nome dele, mas ele fez o Arqueiro Verde no Smallville. Ela trabalhou numa das temporadas de American Horror Story. O Milo Vetemili, ele fez Gilmore Girls, né? E Heroes. Esse ator aqui foi indicado para o Emmy de melhor ator coadjuvante por American Crime Story. O povo versus audiência simples. Então é assim, abra o seu coração e mergulhe num drama bonito, singelo, bem escrito, que vai te emocionar do começo ao fim. Bom, e agora, tão esperado, né? Este assunto. Qual? Final de temporada de Game of Thrones. Meu Facebook era uma divisão. Porque muita gente falou, nossa, mas essa temporada foi sem graça. Eles começaram a ficar... Não matavam a pessoa da gente. Não matavam. Começaram a ficar do tipo de que as pessoas querem assistir. Sim, sim. E até o Paulo... O Paulo Egito fez uma pergunta. Até guardei aqui a pergunta dele. Deixa eu falar. Grande Paulo. Sim. Você é o Grande Paulo. Você acha que a quantidade de episódios dessa temporada de GOT comprometeu o enredo? De repente ficou tudo corrido demais? Não. Olha, você sabe quem reclama? A maior parte das pessoas que reclamam... Vou dar um outro exemplo. Teve muita gente que criticou o Batman versus o Super-Homem e a origem da Justiça. Eu achei o filme maravilhoso. Divertido. Tem meus dois personagens que eu gosto muito. Tem uma das melhores cenas de luta de Batman com o Super-Homem... Do Batman contra os bandidos. Fantástico. Coisa que não vi nos outros filmes. Não vi uma cena de luta com o mesmo nível de intensidade. Tá? Aonde pega a coisa? E é... Se é spoiler ou não... Todo neguinho que gosta de estar em quadrinho, que é tarado, que falou... Pô, as adaptações... Ficou prostituído da existência porque não sacou o nome das duas mães envolvidas na história. Eu sei porque eu vi muita gente saindo da cabine do filme. Pô, tava muito bem, mas... Pô, aquela coisa... Blá, 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 blá. Eu não vou falar porque você tem que assistir. E isso não foi só aqui nesse país de Deus meu. Foi no mundo inteiro. E todas as pessoas reclamaram do filme, reclamaram do mesmo jeito agora. A pessoa que foi assistir o filme e nunca tinha lido os quadrinhos, fez o filme faturar 900 milhões de dólares no mundo inteiro. Se o filme fosse ruim, você acha que ia dar faturamento? Pois bem, voltando ao Game of Thrones, todo mundo que tá reclamando tem, no mínimo, um pezinho nos livros. E tá a pé da vida porque o George R. R. Martin resolveu se casar aos 80 anos de idade com uma menina de um terço da idade dele. Adivinha o que ele tá... Você acha que é um cara com essa idade? Vai... Ele pode... Os dois produtores vão olhar o seguinte. Eu acho que tem que acontecer isso? Aquilo, aquilo, outro. Você se inscreve no roteiro, dá uma lida e tudo bem. Porque eu tô criando o ovo de dragão lá em casa com a minha namorada. Minha noiva. Eu não sei se ele casou. Tá? Mas é isso que tá acontecendo. Povo que tá frustrado... Eu escrevi isso no Facebook. Viúvos e viúvas e George R. Martin estão pé da vida com o andamento da série. Eu achei perfeito. Desde o começo, lá atrás, quando eu li... Eu li o primeiro livro. Tá? Eu achei um jeito de ele escrever um saco. Esse negócio de escrever capítulos com o nome dos personagens... Tem uma hora que você... Pera aí. Ele tá referindo aqui, mas... Mas isso é um capítulo... Tudo bem, podem falar que eu não sei ler o George R. Martin. Não sei. Achei um saco. A adaptação tá perfeita. Tem negro que baixou um pouco mais a adrenalina, né? Que lê os livros e fala que a adaptação tá legal. Apesar que falta tal coisa, mas não compromete a obra. E essas últimas duas temporadas, né? Que são... E olha, Paulo, venha bem. Em vez de ter dez episódios, como teve as outras temporadas... As outras seis temporadas, só teve sete. Porque também, cá entre nós, vão contar a história do que mais? Todo mundo já... O Diabo a quatro. Já matou quem tinha que matar. Agora tem que, sabe, limpar a área. Pergunta que não quer calar. Ah, é. Quando acaba essa série? A série vai acabar com o confronto final entre as forças do Rei da Noite com o resto de Westeros. E pasme, quem vai dançar... Mas a próxima temporada? A próxima temporada vai ser exatamente isso. Porque tudo que aconteceu no último episódio, várias coisas em andamento. Uma delas que eu falei... Ah, muito interessante é relacionada com a César. Porque você acha que a César, do jeito que o personagem dela foi construído, ela ia ser uma pessoa bonzinha? O que aconteceu no final do episódio, pra quem assistiu, quem não assistiu vai entender o que eu tô dizendo. Ficou desse jeito? Que ela ia deixar barato o que a César. Você acha que a César não ia ser do jeito que ela é? Imagina! Eu falei assim, não, tá muito bonitinha essa história. Vai ter um revés aqui. Teve um revés. E o revés, muito interessante, porque lembrem-se que se... Como é que é o nome, Carlinhos? Ravaz Vargulis? Como é? Maza Vargulis? Que é todos os homens têm que morrer. Ah... É, tem o nome, a frase lá que eles falam. Todos os homens têm que morrer, pra quê? Pras mulheres reinarem? Hã? Porque até agora, quem tá indo pro campo de batalha são os homens. E quem tá, digamos assim, articulando tudo que tá sendo articulado, são as mulheres que estão, que ficam em casa. Em casa, que eu digo assim, no castelo, lá perto da fronteira com o rei da noite, né? A muralha caiu. Então, cara, e tudo isso, toda essa discussão, por que tem negro frustrado? Porque o cara não escreve. Eu lembro que quando eu fui entrevistar a Gwendolyn, que faz a... Meu Deus do céu, a outona lá, a loira. Ela fala sobre a série e tal. Tinha acabado de sair três capítulos do sexto livro. E todo mundo... O que mais saiu depois disso? Isso é 2015, gente. Saiu mais alguma coisa? Saiu? Não. Por quê? Porque o cara tá lá com a noiva. Deixa o cara. Deixa o cara. O Igor falou aqui, ó. Minha opinião desse episódio, nada me surpreendeu. Do tipo assim, ah, não. Me surpreendeu no episódio passado em relação a um dos dragões. Aquilo me causou espanto. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que tá sendo, que terminou o episódio, com o inverno chegando a Porto Royal... Duca. 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 Deixa aí. Duca, né? Duca. Ele ficou bravo, gente. Fala mal de Gwendolyn, que ele fica bravo. É... É... Quase me esconder. Eu nunca vou caber as perninhas aqui. Eu nunca vou caber as perninhas aqui. Vamos lá. Alguns comentários pra gente ir pro próximo assunto e terminar, porque a gente já tá aqui falando pra caramba. Faz muito tempo. O Igor... Gente, o Igor é esse nerd. Eu adoro esse nerd. Ele sabe tudo de tudo. Ele é tipo um almanac igual ao Paulo Gustavo. Quase, quase. Ele sabe mais coisas do que eu. Vai por mim. Na próxima temporada de GOT... Ah, não sei nem escrever isso aqui, porque eu não sei nem falar. Eu não assisto GOT, gente. Eu assisto The Walking Dead. Eu sou do The Walking Dead. Daenerys. 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 Revelar que ela é a Sarah Connor e o Drogo é o Akaman. Porque ela fez o quarto filme do Exterminador do Futuro. Ela foi a Sarah Connor. Aliás, foi a Sarah Connor num universo paralelo. Você sabe disso, né, Igor? E o... E o... O Khal Drogo? Na realidade, ele... O Khal Drogo, antes de ser Khal Drogo, ele trabalhava em Stargate... SG-1. E ele também já foi do SOS Malibu, hein? Hum... E ele vai ser o novo Akaman, hein? Né? Bom, eu vou fazer assim... O Jason Momoa. Eu vou assistir agora GOT inteira. Eu assisti a GOT inteira. Uns três episódios só e parei. E eu vou assistir inteira pra eu poder saber comentar na... Boa! Na próxima temporada. Porque você sabe. Parece uma... A próxima temporada, a final oitava, só será exibida em 2019. Para... Para piorar... Para os fãs dos livros. Isso é bom, que de repente sai o sexto, o sétimo livro nesse meio tempo e todo mundo fica... Ó, agora eu já sei o que acaba. Ó, o Igor, ele falou... Ele falou... É que eu li o Amanac dos Seriados do Paulo Gustavo Pereira. Ô, grande Amanac dos Seriados. Cadê o meu de presente? Entendeu? Eu vou fazer isso. Porque aí, o que acontece? A pessoa vira nerd também, entendeu? Eu vou fazer isso. E não assiste só algumas séries. Às vezes eu começo a comentar só as séries que eu assisto. São poucas, gente. Não consigo assistir tanta série assim. Bom, aí eu... O Nevoeiro é baseado num conto do Stephen King. Eu já falei que eu acho que é... Olha, você imaginou essa imagem aqui? Você tá na sua cidadezinha do interior, né? Eu lembrei de Under the Dome, né? Exatamente, é. E aí aparece aqui essa névoa que vai cobrindo... Sabe, não é uma nevoazinha. Ela vai andando com você. É doido? É medo. É medo. O Under the Dome também é baseado na obra do Stephen King. Mas o... O Nevoeiro, The Mist, é sobre... É um conto que tava no livro, se eu não me engano. É um livro de 82. É... Anal dos Esqueletos. Eu acho que é isso. Não tenho certeza. O Igor daqui a pouco ele vai falar. É... Que conta a história de uma cidade da Costa do Maine. A Costa do Maine é onde o Stephen King mora. Então tudo se passa lá. É... Uma névoa aparece cobrindo a cidade. Só que na névoa aparecem criaturas monstruosas de tamanhos... De todos os tipos possíveis. Que detonam as pessoas que estão dentro da névoa. Então tem um grupo de pessoas que se refugiam no supermercado. E dali alguns tentam escapar. Alguns conseguem, outros não. Isso é o conto. Que termina em aberto dizendo... Com o personagem principal narrando em primeira pessoa. Dizendo assim, olha... Se você pensa porque eu tô narrando o que aconteceu até agora. Eu tô vivo? Eu tô vivo. Mas eu não sei se a gente vai conseguir sobreviver até a próxima investida. Ponto. Acabando. Teve um filme do James... Do... Do Frank Darabond. Eu não recomendo assistir porque é muito ruim. E o final pateticamente pavoroso. Que não tem nada a ver com nada. Ele me contou o final gente. Bizarro. Bizarro. Tem nada a ver. É a série... É a série... É assim como Under the Dome. Situa a cidade. E situa a situação que acontece na cidade. Só que ela vai em três locais diferentes. Mostrando o que tá acontecendo. Então... Tem uma delegacia de polícia. Onde tem uma pessoa que talvez seja... A pessoa a chave pra saber o que tá acontecendo. Mas ela tá sem memória. Você tem a... A igreja. E você tem o shopping. Onde o casal... A mãe e a filha do... Do personagem principal da... Do seriado. Tá... Tá lá. Então esses três locais. E nesse... O seriado... É... Para pra contar a história deles. De que que tá acontecendo. Tem... É muito tenso. Muito suspense. Mas eu sinto falta de mais... Monstro. Quando eles acontecem. No meio ou no final do episódio. É... Ainda não é aquilo que fala. Caramba. Mas se cria aquela vontade de querer assistir o que acontece. Depois. Tá. Por enquanto. Eu assisti sete episódios. Tem dez. Mais... A série me cativou. E é interessante. Porque é uma produção que passou no canal Spike. Lá nos Estados Unidos. É... Que é um desses canais a cabo. Os prêmios e tal. Que você paga. É... É... E é... Produzido pelos irmãos Weinstein. Né? Que é responsável por todos aqueles filmes importantes. Pulp Fiction. Né? Olha... É... Se você gosta de suspense. Com drama. Com drama. Com terror assim. E assim. A mais da metade do elenco. E você pode achar que é desconhecido. Você já viu eles em seriados de tudo quanto é lugar. Né? Inclusive a Francis Conroy. Que trabalhou em vários seriados importantes. Além do filme Perfume de Mulher. Que ela... Não é que ela é uma gata. Mas é uma senhora muito bonita. Hahaha. Vou ver então. Ó o Igor. Ô Igor. Mas como assim? Você assiste Gotts? Ele falou. Eu não estou na situação da Bruna. Vou assistir Gotts desde o começo. Quer dizer que você assiste a sétima também. Eu não consigo assistir séries já na segunda, terceira temporada. Ah não. Tem que assistir desde o começo. É senão... Às vezes ele consegue. Mas dá para entender? Se você assiste Gotts. No caso do Gotts não. Não? Não. Então não sei. Bom. Tem vários comentários aqui gente. Super obrigada pela participação de vocês hoje. Que foi 10. meses mesmo com o nosso microfone falhando no comecinho né. Semana que vem o que você vai trazer aí? Olha... Já estou botando pressão aqui para deixar no ar. Entendeu? Eu quero ver se eu trago alguma coisa para você fazer no 7 de setembro. Afinal de contas feriado. Exatamente. Uma semana. Uma semana não. É quatro dias para você curtir um monte de seriado. Eu... Na realidade eu quero ver se eu consigo fazer um negócio que eu prometi até agora. Não fiz. Que é contar sobre a terceira invasão. É... Asiática na televisão brasileira. Medo. É. Porque a primeira... É assim. É muito fácil. A primeira é fácil de falar. Porque assim. São os seriados japoneses que entraram no Brasil nos anos 60. O Igor vai gostar. National Kid. Ultraman. Ultra Q. Ultrasaven. Aí nos anos 80 com Jasper. Changeman. Flashman. E aí um monte de outros. Nossa. Tem um monte inclusive. Só que depois do... Não importou nenhum seriado oriental para cá. Principalmente de super-herói. O que que aconteceu? A Netflix abriu o caminho colocando todo mês um ou dois seriados produzidos na Coreia. Tá? Seriados, dramas, comédias românticas ou não. Mas bem interessantes. Então tá. Eu tenho assistido algumas coisas que vale a pena... Que eu quero comentar. Pegar pelo menos uns 4 ou 5 seriados que vale a pena. E os seriados que são interessantes. Porque eles tem só uma temporada. 17 e 18 episódios. Então tá. Então tá. Vamos deixar para semana que vem. Ele conta um pouquinho. Ah e também a volta de James West à televisão. Fechou. Semana que vem. Sim. Canais. Facebook. Twitter. Instagram. Eu coloquei o Instagram. A gente segue a gente no Instagram. A gente sempre faz uns stories legais sobre as pessoas. Nós não estamos no Tinder, tá? Não. Às vezes eu pego o Paulo Gustavo fazendo a barba. Entendeu? Aqui. No YouTube. Curta o vídeo se você gostou do conteúdo. Para o nosso vídeo ir lá para cima. Compartilha com os amigos. Diga que você gosta de assistir Talk TV em séries. E é isso. Entra no nosso site. Também tem conteúdo exclusivo. Inclusive o que que você vai colocar no ar? É isso. A gente fica por aqui hoje. Até semana que vem. Segunda-feira. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. . Tchau. . Tchau. . . . A CIDADE NO BRASIL